Eu já te expliquei várias vezes, Bia. Tá, Tiago, mas você falou muito, só que eu não entendi nada. Mulheres são difíceis de entender. Ah, é você que não sabe explicar direito. Se explicar, você não vai entender nada. Oh, que falação é essa? Que falação é essa? Eu tô aqui tentando me concentrar no meu jogo e vocês falando, 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 falando. Tá, deixa eu te explicar uma coisa. Quem tá falando é ele. Ué, você que fica fazendo as perguntas. Estou vendo que essa falação não vai ter fim, mas eu tenho um plano. Quem de vocês tem um celular? Eu. Eu também. Pronto, é só vocês se falarem pelo celular. Um digita aqui, outro digita ali e essa falação vai acabar. Não tem mais discussão. Acho que pode dar certo. Meus planos estão dando certo. Se cada um ficar no celular, mensagem pra cá, mensagem pra lá, eles vão ficar em silêncio. E eu vou poder jogar mais um pouquinho. Conversem pelo celular. Celular. Só celular. Núbia, na verdade, o certo é cantar com os olhos fechados para não desafinar. Nada a ver. Pra não desafinar, tem que fazer exercício com a voz. O exercício pra voz serve pra outra coisa. Micael, se você quer saber de tudo, eu também faço aula de música, sabia? Então, na sua próxima aula, preste atenção. É impressão minha ou vocês estão discutindo? Não é discussão, Bia. Mas o Micael não parece só uma coisa que eu falo. Na verdade, a Nubi aqui não entende. Tá, mas eu tenho a solução perfeita pra vocês. E qual é a solução? O uso do celular. Se vocês ficarem no celular, ninguém vai precisar conversar. E vocês vão se divertir. Bia, já que você está falando, vamos testar? Vamos ver se dá certo? Tiago, eu precisava mesmo conversar com você. Agora eu não posso. Estou mandando umas mensagens aqui no meu celular. Ah, eu espero. Tudo bem. Eu acho que vai demorar. Talvez eu fique aqui o dia todo. Você disse o dia todo? Talvez até a noite. Ah, a Bia. Bia! Ai, eu estou com saudade de você. Ai, eu também. Me dá um abraço. Vou te mandar uma foto. Uma foto? Mas... Bia, você não vai me dar um abraço? Eu? Por quê? Porque você disse que eu estava com saudade. Ah, não. É um grupo que eu participei no celular. Ah, entendi. Ana, por que você não está com o Tiago e a Bia? Ah, eles estão ali, mas eles não estão me dando atenção. Por quê? Eles só querem o celular. Eu vou lá ficar com eles. Mas eles não vão te dar atenção. Relaxa. Eu sou do mesmo grupo deles. Oh, meu Deus. Como que o celular pode ser tão bom e ao mesmo tempo tão ruim, não é mesmo? Ah, e antes disso a gente brincava, a gente conversava, a gente se divertia, a gente ria muito junto. Mas agora é tudo celular. É celular. É celular. Mas que grande distração os meus amigos foram cair, hein? Opa, escutei meu nome. Não, eu estou falando só que os meus amigos caíram na distração de só ficar no celular. Relaxa, menina. Celular é tão bom. Pega o seu e vai se divertir também. Se cada um ficar no seu celular, não tem mais discussão. Eles vão ficar, conversa aqui, conversa ali, conversa aqui, conversa ali. E vai ser tudo legal. Claro que não. Isso é uma distração. A gente não conversa mais. Nós éramos grandes amigos. Podem ser amigos pelo celular. Digita, digita, digita. Não, não, não. Eu vou pedir pra Deus pra ele tirar essa distração dos meus amigos. Já que você não quer distração, fui. Há um tempo pra cada coisa, né? Me ajuda, Deus. Até quando cada um vai ficar assim? Assim como? Você percebeu que os dois estavam do seu lado? Ah, é mesmo? Oi, Bia. Oi, Micana. Nossa, já é tarde. O tempo passou muito rápido. Passou mesmo. A gente não brincou nada um com o outro. É, acho que perdi tempo demais no celular. Gente, o celular é muito bom, mas ele não pode ser tudo. Senão, onde ficam os relacionamentos? Nossa, fiquei tanto tempo com os meus amigos que moram longe, que nem percebi pelos que são aqui. Então vamos todos juntos pra casa. Ainda é tempo de conversar um pouquinho, mas com o celular desligado e dentro do bolso, viu, gente? Tchau. 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 Tchau.